Esta reunião serviu para podermos dialogar sobre uma proposta que nos foi apresentada, tendo em vista podermos aprofundar, nomeadamente no âmbito do grupo parlamentar do Partido Socialista e das funções dos deputados do Partido Socialista ao Parlamento, um diálogo com os deputados em Espanha, tendo em vista cultivar uma maior proximidade, não apenas entre os parlamentares dos dois países, mas com essa aproximação contribuirmos para que as jovens gerações possam elas próprias também criar uma cultura cívica e política que valorize valores que são fundamentais ao Estado de Direito. As relações são historicamente muito positivas e têm, nos últimos tempos, ganho um alcance construtivo muito relevante e esse alcance é tão relevante porquanto ele contribui para a qualificação da presença dos dois países no centro da agenda política europeia. O primeiro-ministro Pedro Costa tem uma relação ótima com o governo espanhol, mas sempre a tuvo, não só com o governo socialista, também com o governo de Mariano Rajoy, que foi o governo de centro-direita do Partido Popular. Então, não é uma questão ideológica, é uma questão de entendimento recíproco e de muito respeito. E de compartilhar, acho que a convicção de que as relações entre Portugal e Espanha são absolutamente estratégicas.